Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal? Vamos pra mais um vídeo do nosso caminho de mesa floral? E no vídeo anterior, que foi o vídeo 1, nós paramos aqui nesse aumento, né? Que foi a carreira 13. Fizemos aqui o aumento de sete quadradinhos. E agora, na carreira 14, nós vamos ter um aumento de um quadradinho. Então, eu deixei pra fazer junto com vocês. Então, vamos lá, ó. Do lado, já virei o lado que eu vou dar início, tá? Carreira 14. Esse é o aumento de início de carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou laçar o meu fio. E venho aqui, pessoal, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Onde eu subi as sete correntinhas. Vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Pronto. Fiz aqui o meu quadradinho de aumento. Faço duas correntinhas e vou dar continuidade à minha pontuação. Venho aqui, pulo dois pontos de base, venho aqui no terceiro e faço um quadradinho. Pronto. Já dei início à minha carreira 14, tá? Então, eu vou fazer toda a pontuação e já volto mostrando pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. A carreira 14, eu dei início com vocês, né? Fizemos aqui o quadradinho de aumento. E depois, fiz aqui mais um quadradinho totalizando dois. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui um total de 19 pontos altos, tá? 19. Depois dos 19 pontos altos, dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, 19 pontos altos aqui também. Um quadradinho. Um quadrado alongado. Um ponto lacê. Um quadrado alongado. E aqui, mais um ponto lacê, ó. Olha como eu fiz, pessoal. Sempre o quadrado alongado em cima do ponto lacê. E o quadrado, e o ponto lacê em cima do quadrado, tá, pessoal? Sempre assim. Quando for em cima da pontuação, eu falo pra vocês. Então, depois do ponto lacê, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos. E aqui, um quadradinho. E pra cá, toda a repetição daqui pra cá. Ou seja, sete pontos altos, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado e um quadradinho. Aqui, 19 pontos altos, dois quadradinhos, 19 pontos altos aqui também e um quadradinho. Aqui no final, eu tenho também um aumento de um quadradinho. Então, eu deixei pra fazer com vocês, tá? Porque o aumento de final de carreira, ele é totalmente diferente do início. Então, fazemos aqui, ó. Estou do mesmo lado, tá? Que eu estava trabalhando, eu não virei. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio. Venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto que eu subi as cinco correntinhas. E aqui, eu introduzo a minha agulha. Introduzo a minha agulha aqui, pessoal. E faço aqui um ponto alto deitado. Conforme eu já expliquei pra vocês na carreira anterior, né? Que foi a carreira 13, que tivemos um aumento de sete quadradinhos. Agora, o meu trabalho ficou aqui, ó. Então, observem que o meu fio ficou aqui embaixo. Então, eu vou virar o meu trabalho de ponta cabeça. E vou fazer a minha caminhadinha com pontos baixíssimos, tá? A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Venho aqui, ó. Por um ponto. Por dois. E por três. Pronto. Aqui, ó. Meu fio veio aqui pra cima. E por si só, meu trabalho, ele já se vira, ó. Já se vira pro lado que eu vou fazer a próxima carreira. Ok, pessoal? Então, esse foi o aumento de final de carreira. E agora, nós vamos pra carreira de número 15. Ah, não. Então, antes, vamos lá. Vou deixar terminar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Pra que não tenham dúvidas. Então, aqui, ó. Depois dos dois quadradinhos e dos 19 pontos altos, eu tinha feito apenas um quadradinho, né? Agora, fizemos o aumento. Então, ficamos aqui no final com dois quadradinhos. Passar direitinho pra vocês, tá? Pra vocês não terem dúvidas. Agora, sim. Agora, nós vamos pra carreira 15. A carreira 15, pessoal, eu vou iniciar também com o aumento de um quadradinho. Vou fazer aqui com vocês mais esse aumento, tá, pessoal? Então, prestem bem atenção. Eu vou fazer do início e do final da carreira. Nas outras carreiras, eu não faço mais. Porque ele não tem muito segredo. Quando for um aumento maior, eu faço. Mas quando for de apenas um quadradinho, não. Então, vamos lá. Um aumento de início de carreira, de um quadradinho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui, ó, no topo do ponto alto, onde eu subi as sete correntinhas, ó. Aqui. Introduzo aqui minha agulha e faço aqui um ponto alto. Pronto, pessoal. Minha linha tá desfiando, meu ponto, ele é super apertado. Às vezes, eu perno um pouquinho por causa disso. Então, aqui está o meu primeiro quadradinho, que foi um aumento. Preciso de dois. Então, faço aqui duas correntinhas, vou laçar o meu fio. Venho aqui, ó, pulo as duas correntinhas de base. Venho aqui em cima do meu ponto alto, que é no terceiro ponto. E faço aqui um ponto alto. Então, já dei início aqui a minha carreira de número 15. Que foram dois quadradinhos, sendo que um foi um aumento. Agora, eu vou fazer toda a pontuação e já volto mostrando pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vou passar pra vocês a pontuação da carreira 15. Então, fiz aqui com vocês, né? Fizemos o quadradinho de aumento juntos e um quadradinho. Então, eu iniciei minha carreira 15 com dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz aqui. Deixa eu pegar na mão pra ficar melhor pra eu contar. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, tá, pessoal? Vinte e oito pontos altos. Depois dos vinte e oito pontos altos, fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui, tá? Dezenove pontos altos. Depois dos dezenove pontos altos, fiz aqui um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, sete pontos altos, um quadradinho e mais sete pontos altos. Aqui também o meu trabalhado é a mesma coisa daqui pra cá, ou seja, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê. Dezenove pontos altos aqui, um quadradinho, vinte e oito pontos altos e aqui um quadradinho. Mas eu preciso de dois quadradinhos, então, teremos aqui também o aumento no final da carreira. Então, vamos lá, pessoal. Estou do mesmo lado que eu estava trabalhando, ó. Vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui, ó, no pé do ponto alto que eu subi as cinco correntinhas e faço aqui um ponto alto deitado. Fechei aqui o meu ponto alto. Então, está pronto o meu quadradinho de aumento. Fiquei com o meu fio aqui de ponta cabeça. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Não precisa virar todo, não. Isso é onde a gente vai trabalhar aqui. Porque quando a gente chega lá em cima, né, no topo, ele já se vira por si só. Então, venho aqui, ó. Meu fio está aqui. Eu venho aqui na minha primeira correntinha das cinco, né? E faço aqui um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. Três pontos baixíssimos. Pronto. Levamos nosso fio lá pra cima. Então, ficou pronto o meu aumento. Então, vamos voltar aqui pra conferirmos a nossa carreira. Então, aqui, pessoal. Paramos aqui, né? Então, aqui, depois dos vinte e oito pontos altos, eu tinha falado pra vocês um quadradinho. Mas, como fizemos o aumento agora, fiquei com o final de dois quadradinhos. Ok, pessoal? Esse foi o final da carreira quinze. E agora, nós vamos pra carreira dezesseis. Na carreira dezesseis, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui, pessoal, um total de trinta e quatro pontos altos. Vou fazer isso mesmo. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Trinta e dois, trinta e dois, trinta e quatro pontos altos. Exatamente, trinta e quatro. Depois dos trinta e quatro pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. E depois do meu quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Aqui, eu fiz o meu trabalhado. Depois dos dezesseis pontos altos, eu fiz aqui um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê. Sete pontos altos aqui, um quadradinho e mais sete pontos altos. E pra cá, toda a repetição. Um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Dezesseis pontos altos aqui, um quadradinho. Trinta e quatro pontos altos pra cá, tá? Trinta e quatro. E concluímos a carreira dezesseis com um quadradinho. Aqui no final, também sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira dezessete. A carreira dezessete, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz um total, pessoal, de trinta e sete pontos altos, tá? Ó, trinta e sete pontos altos aqui. Depois dos trinta e sete pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. E um quadradinho. Deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. Dos meus dezesseis pontos altos, três pontos altos eu peguei aqui dentro do quadrado alongado. E o quadradinho também. Peguei três pontos altos aqui, peguei um, dois, três, na terceira correntinha. Pulei as duas que sobraram, né? Porque o quadrado alongado são cinco correntinhas. Aqui, duas de espaço e fechei com ponto alto, formando aqui o meu quadradinho. Então, fiquei aqui com dezesseis pontos altos e um quadradinho. Olha, pessoal, como foi feito. Depois do quadradinho, fiz aqui um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Depois do meu quadrado alongado, fiz sete pontos altos, um quadradinho e aqui mais sete pontos altos. E pra cá, a mesma repetição. Um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado. Aqui também, dentro do quadrado, ó. Um quadradinho e três pontos altos, tá, pessoal? Olha aí, dentro do quadrado, da mesma maneira que eu expliquei do lado de cá. Tá? Então, fiquei aqui. Depois do quadrado alongado, eu fiquei com um quadradinho. Dezesseis pontos altos aqui. Um quadradinho. Trinta e sete pontos altos aqui, ó. Trinta e sete. E terminei a carreira. Dezessete com um quadradinho. Tá aqui também no final, sem aumento e sem diminuição, ó. Deixa eu passar aqui a carreira pra vocês, ó. Por enquanto, está sendo um espelho. O que é feito aqui desse lado, eu faço do lado de cá. Mas vai ser só por algumas carreiras, tá, pessoal? No decorrer do trabalho, vai ser pontuação diferente em ambos os lados. Então, vamos lá. Vamos para a carreira dezoito. A carreira dezoito, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz um total de quarenta pontos altos, tá? Quarenta pontos altos. Depois dos quarenta pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Um quadradinho. Aqui o meu trabalhado. Então, depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um ponto lacê, um quadrado alongado e um ponto lacê. Aqui, sete pontos altos, um quadradinho e mais sete pontos altos. E pra cá, repetição do lado de cá. Que foi a mesma coisa. Então, aqui, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadradinho. Depois do quadradinho, treze pontos altos, um quadradinho novamente. Aqui, quarenta pontos altos, tá, pessoal? Quarenta pontos altos. E aqui no final, um quadradinho. Aqui no final, também sem aumento e sem diminuição. Então, eu fiquei aqui com quarenta pontos altos e um quadradinho. Esse foi o final da carreira dezoito. E agora, a carreira dezenove. A carreira dezenove, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas. Fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, pessoal, eu fiz aqui um total de quarenta e três pontos altos, tá? Ó, quarenta e três. Depois dos quarenta e três pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Aqui o meu trabalhado. Depois dos treze pontos altos, fiz aqui um quadrado alongado. Um ponto lacê, um quadrado alongado. Sete pontos altos aqui, um quadradinho e mais sete pontos altos. E pra cá, a mesma repetição. Um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Aqui, um total de quarenta e três pontos altos, ó. Quarenta e três pontos altos. E concluí a minha carreira dezenove com um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira de número vinte. Então, vamos lá pra carreira de número vinte, pessoal. Tá fazendo sombra aqui, tá? Porque eu tive que acender a luz, que tá a tempo de chuva e tava muito escuro. Então, aqui, ó, a carreira vinte, eu tive um quadradinho de aumento. Aqui no início da carreira, aquele aumento que eu já expliquei aqui pra vocês, fazemos sete correntinhas e fechamos aqui no mesmo espaço onde subimos as sete correntinhas, formando assim o meu quadradinho de aumento. Então, fiquei com o quadradinho de aumento, fiquei com dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, um total de quarenta e seis pontos altos, tá, ó? Quarenta e seis pontos altos. Depois dos quarenta e seis pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Aqui, ó, eu fiz dois quadradinhos em cima do quadrado alongado. Como que eu fiz? Os quadradinhos são sempre duas correntinhas de espaço. Então, eu fiz aqui duas correntinhas, pulei dois pontos de base, no terceiro fechei com ponto alto, formando aqui um quadradinho. Depois, fiz mais duas correntinhas de espaço, pulei dois pontos de base, no terceiro fechei com ponto alto, formando aqui o meu segundo quadradinho, tá, pessoal? Então, aqui, depois dos dez pontos altos, eu tive dois quadradinhos. Olha aí, pra não ter dúvidas. Depois dos dois quadradinhos, fiz aqui um quadrado alongado e um ponto lacê. Depois do ponto lacê, fiz aqui sete pontos altos, um quadradinho e mais sete pontos altos. E aqui, a mesma repetição. Deixa eu puxar o fio pra cá. Aqui, eu fiz, depois dos sete pontos altos aqui, eu fiz um ponto lacê, um quadrado alongado e aqui dois quadradinhos. Da mesma maneira que eu expliquei pra vocês do lado de lá, tá? Dividi o quadrado alongado ao meio e fiz dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, fiz aqui dez pontos altos, um quadradinho. Então, repeti aqui quarenta e seis pontos altos, tá? Quarenta e seis. E aqui, concluí a carreira de número vinte com dois quadradinhos. Observem que um quadradinho foi em cima da pontuação e o meu segundo quadradinho foi um aumento. Aquele aumento que eu faço com cinco correntinhas e fecho com ponto alto deitado aqui no pezinho do mesmo ponto, tá, pessoal? E depois faço a caminhadinha até chegar no topo. Já fiz aqui no vídeo com vocês, tá? Qualquer dúvida, vou deixar o link do aumento em quadrados, tá? Em quadrados vazios aqui na descrição dos vídeos, pra vocês não terem problemas. Então, o final da carreira vinte foram de quarenta e seis pontos altos e dois quadradinhos, sendo que um quadradinho foi um aumento. Aí, pessoal. É, pelo que eu estou vendo, esse trabalho ele é bem largo, né? Eu ainda não sei a largura certa que ele vai ficar, mas ele não é estreito, não. Dá até pra fazer com a linha mais fina, caso a pessoa prefira. Então, vamos dar continuidade. Vamos pra carreira vinte e um. A carreira vinte e um, eu também tive um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Então, com o quadradinho de aumento, eu fiquei aqui com dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui. Deixa eu contar que eu não me lembro. Fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze, quatorze... Ih, já me perdi. Vamos voltar lá. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Vinte e cinco pontos altos, tá, pessoal? Então, depois dos dois quadradinhos aqui, aqui foi vinte e cinco pontos altos. Aqui, ó, eu falei pra vocês que quando eu tivesse trabalhado em cima da pontuação, eu ia explicar. Então, aqui em cima da pontuação, eu tive um quadrado alongado. O quadrado alongado sempre são com cinco correntinhas. Agora aqui, eu pulo, eu faço as cinco correntinhas e pulo um, dois, três, quatro. Cinco pontos de base. E no sexto, eu fecho com ponto alto, tá, pessoal? Então, sempre pulando cinco e fechando no sexto. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos. Um quadradinho aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Depois dos dez pontos altos, fiz aqui um quadradinho. Um ponto lacê e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, sete pontos altos. Um quadradinho e mais sete pontos altos. E pra cá, a mesma pontuação que eu fiz daqui pra cá. Ou seja, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadradinho. Dez pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui. Um quadradinho. Um quadrado alongado. Lembrando que eu pulo cinco de base e fecho no sexto, tá, pessoal? Aqui, cinco correntinhas. Então, depois do meu quadrado alongado, eu fiz aqui um total de vinte e cinco pontos altos, tá? Vinte e cinco. E terminei a minha carreira vinte e um com dois quadradinhos. Observem que aqui no final eu tive também um quadradinho de aumento. Então, eu fiquei aqui com dois quadradinhos. Então, esse foi o final da nossa carreira vinte e um. E agora, nós vamos pra carreira vinte e dois. Então, vamos lá, pessoal. Carreira vinte e dois. A carreira vinte e dois, eu tive aqui um quadradinho de aumento. Aquele quadradinho de início de carreira, que eu faço sete correntinhas. E fecho com ponto alto aqui no mesmo espaço que eu subi as sete correntinhas, tá? Já fiz aqui com vocês, né? Então, com esse aumento, eu totalizei aqui no início da carreira dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos, tá, pessoal? Vinte e cinco. Depois dos vinte e cinco pontos altos, fiz aqui um quadradinho. Um ponto lacê, um quadrado alongado. Observem que o quadrado alongado, eu fiz em cima da minha pontuação. Pulei aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos de base. E no sexto, eu fechei com ponto alto, tá? Sempre aqui, sempre cinco correntinhas de espaço, tá? Então, fiz aqui o meu quadrado alongado. E aqui, um quadradinho. Olha como ficou, pessoal. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Depois dos dez pontos altos, pessoal, eu fiz aqui um quadrado alongado e um ponto lacê. Aqui foi em cima, o quadrado alongado em cima do ponto lacê e o ponto lacê em cima do quadrado alongado. Depois do meu ponto lacê, eu fiz aqui sete pontos altos, um quadradinho e repeti aqui sete pontos altos. Aqui eu fiz o ponto lacê, o quadrado alongado. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Um quadradinho. Aqui o quadrado alongado também em cima da pontuação. Conforme eu expliquei pra vocês desse lado aqui, é a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Sempre pulando cinco de base, fechando no sexto. Então, depois do quadradinho, do quadrado alongado e do ponto lacê, eu tenho aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. E aqui no final, dois quadradinhos, sendo que o último quadradinho foi um aumento também. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Vê na descrição do vídeo o aumento de quadradinhos que eu ensino a fazer. Vou deixar lá o link, tá? Eu fiz um videozinho a respeito de aumentos, pra quem tiver dúvida. Eu não vou fazer todos os aumentos com vocês, senão a gente vai tomar muito tempo, né? Então, como eu já fiz um vídeo explicando, e aí também já fiz alguns aumentos no início do vídeo, né? Então, eu peço pra vocês que dêem qualquer dúvida, dêem uma olhadinha lá. O link vai tá aqui na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Carreira vinte e três. A carreira vinte e três, pessoal, eu também tive um quadradinho de aumento, tá? Então, com um quadradinho de aumento, eu totalizei aqui no início da carreira dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco... Não, vinte e seis e vinte e oito. Vamos contar de novo pra vocês não terem dúvidas, mas são vinte e oito pontos altos, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis. Exatamente vinte e oito pontos altos. Depois dos meus vinte e oito pontos altos, deixa eu pegar minha agulha aqui. Depois dos vinte e oito pontos altos, pessoal, eu fiz aqui um quadradinho. Um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado aqui em cima da pontuação, da mesma forma que eu ensinei pra vocês aqui na carreira anterior. Sempre pulando cinco de base e fechando no sexto ponto. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz aqui um quadradinho. Olha aí como ficou, pessoal. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e um quadradinho. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho dez pontos altos, né? Dois, quatro, seis, oito, dez. E um quadradinho. Fiz sete pontos altos aqui em cima da pontuação. Três pontos altos eu fiz aqui em cima do quadrado alongado da carreira anterior. E o quadradinho também. Olha aí, pessoal, como eu fiz. Dividi o quadrado alongado da carreira anterior ao meio. Dentro dele, coloquei aqui. Pode pegar por fora, tá, pessoal? Eu pego dentro porque eu prefiro. Então, aqui eu coloquei três pontos altos e aqui um quadradinho. Então, o total de pontos altos aqui foram de dez pontos altos. Um quadradinho. Um quadrado alongado. Sete pontos altos, um quadradinho e mais sete pontos altos. Um quadrado alongado, um quadradinho e dez pontos altos. Aqui também, a mesma coisa que eu expliquei pra vocês agora aqui, ó. A mesma coisa, tá? Então, aqui a mesma pontuação não mudou nada. Então, fiz aqui o quadradinho e três pontos altos em cima do quadrado alongado. Então, depois do quadrado alongado aqui, ó, eu fiquei com um quadradinho, dez pontos altos, um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Depois dos treze pontos altos, um quadradinho, um quadrado alongado em cima da pontuação. Da mesma maneira que eu fiz do lado de lá. Depois do quadrado, um ponto lacê, um quadrado alongado e um quadradinho. Aqui eu repeti vinte e oito pontos altos. E aqui no final, dois quadradinhos, sendo que o último quadradinho foi um aumento. Tá? Então, tive aumento no início e no final da carreira de um quadradinho. Certo, pessoal? Essa foi a carreira vinte e três. E agora, nós vamos dar início com a carreira vinte e quatro. A carreira vinte e quatro, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos. Tá, pessoal? Vinte e oito pontos altos. Depois dos vinte e oito pontos altos, fiz aqui um quadrado alongado em cima da pontuação. Depois do quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado também em cima da pontuação, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. E aqui, eu fiz dois quadradinhos. Pessoal, observem como eu fiz aqui, ó. Eu diminui o quadrado alongado da carreira anterior ao meio. Pulei dois pontos de base e no terceiro, eu fechei com ponto alto. O quadradinho, sempre dois pontos, tá? Sempre duas correntinhas. Depois, pulei aqui dois pontos de base. E aqui em cima do ponto alto, eu fechei com ponto alto, formando aqui dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos, um quadradinho, sete pontos altos aqui também. Aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá, pessoal? Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês, dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho. Um quadrado alongado em cima da pontuação, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, e aqui um quadrado alongado também em cima da pontuação. Depois do quadrado alongado aqui, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos desse lado aqui também. E concluí minha carreira vinte e quatro com um quadradinho. Observem que aqui no final, eu também não tive aumento e nem diminuição. E agora, a carreira vinte e cinco. A carreira vinte e cinco, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, deixa eu contar aqui. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos aqui, tá? Depois dos meus vinte e cinco pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado em cima da pontuação. Conforme eu já expliquei pra vocês, pula cinco de base e fecha no sexto. Depois do meu quadrado alongado, fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui também e um quadradinho. Depois do quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dez pontos altos, um quadradinho novamente e mais dez pontos altos. Depois dos dez pontos altos, fiz aqui o quadrado alongado em cima da pontuação, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. E terminei a minha carreira vinte e cinco com um quadradinho. E aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, a carreira vinte e seis. A carreira vinte e seis, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um total de vinte e cinco pontos altos, tá? Vinte e cinco pontos altos. Depois dos vinte e cinco pontos altos, um quadradinho, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um lacê e aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho aqui também, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. Depois do quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Exatamente treze pontos altos. Três quadradinhos. Treze pontos altos aqui também. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Um ponto lacê. Um quadrado alongado. Um ponto lacê. Um quadrado alongado. Um lacê. Um quadrado. Um quadradinho. E um quadradinho. Pra cá eu fiz vinte e cinco pontos altos, tá, pessoal? Depois dos vinte e cinco pontos altos, eu concluí a carreira vinte e seis com um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, carreira vinte e sete. Então, vamos lá pra pontuação da carreira vinte e sete. A carreira vinte e sete, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui dois quadradinhos, tá? Dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui um total de vinte e dois pontos altos. Vinte e dois. Depois dos vinte e dois pontos altos, um quadradinho. Um ponto lacê, um quadrado alongado, um lacê, um quadrado, um lacê, um quadrado, e aqui um lacê em cima da pontuação. Como eu fiz aqui, pessoal. O meu ponto lacê são sempre três pontos, três correntinhas, né? Então, eu fiz aqui três correntinhas, pulei dois pontos de base e no terceiro fechei com ponto baixo. Fiz mais três correntinhas, pulei dois pontos de base e no terceiro fechei com ponto alto. Então, ficou assim, ó. Então, eu fiquei aqui com um ponto lacê. Depois do ponto lacê, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois dos sete quadradinhos, quatro pontos altos. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Aqui o meu ponto lacê em cima da pontuação, da mesma maneira que eu expliquei vocês aqui, tá? É a mesma coisa aqui. Então, aqui, o ponto lacê, um quadrado alongado, um lacê, um quadrado, um lacê, um quadrado, um lacê e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um total de vinte e dois pontos altos. E concluí minha carreira vinte e sete com dois quadradinhos. Aqui no final também não tive aumento e nem diminuição. Ok, pessoal? Já tá tomando forma o nosso trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a carreira vinte e oito. A carreira vinte e oito, pessoal, eu tive aqui uma diminuição, ó. Diminui um quadradinho. Caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos. Eu subi com cinco correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro. Vinte e cinco pontos altos aqui, tá? Vinte e cinco. Depois dos vinte e cinco pontos altos, fiz um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê, um quadrado, e aqui um quadradinho. Olha aí como ficou, pessoal. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê, um quadrado, um lacê, um lacê, e um quadrado. Aqui eu fiz também, da mesma forma que eu fiz do lado de lá, vinte e cinco pontos altos. E concluí a minha carreira vinte e oito com um quadradinho. Observem que aqui no final também me restou um quadradinho. Ou seja, eu tive a diminuição no início e no final da carreira, terminando com apenas um quadradinho e um quadradinho da carreira anterior de sobra. E agora, nós vamos pra carreira vinte e nove. A carreira vinte e nove, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com cinco correntinhas e fiz aqui um total de dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, um total de vinte e oito pontos altos. Vou contar aqui, que eu preciso explicar aqui pra vocês, ó. Então, aqui, depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos. Então, aqui, ó. Observem que aqui, na carreira anterior, eu tenho um quadrado alongado. Então, dentro desse quadrado alongado, eu peguei cinco pontos altos. O meu quadrado alongado, ele é feito com cinco correntinhas. Então, eu peguei um ponto alto em cima de cada correntinha, tá? Então, eu peguei aqui dentro cinco e um de cada lado aqui, ó. Então, eu fiquei com um total aqui de vinte e oito pontos altos, ó. Observem bem como eu fiz, pra que não tenham dúvidas depois. Ok, pessoal? Então, depois dos vinte e oito pontos altos aqui, eu fiz aqui um quadrado alongado. Aqui no meu trabalhado, eu vou ter uma diferença agora, ó. Onde eu tenho o ponto lacê na carreira anterior, eu vou fazer um quadrado alongado nessa carreira que estamos trabalhando, que é vinte e nove. E onde eu tenho o quadrado alongado da carreira anterior, nós vamos fazer nessa carreira aqui, dois quadradinhos. Não é mais um ponto lacê, tá, pessoal? Então, observem bem pra não errar. Então, aqui depois dos vinte e oito pontos altos, eu fiz um quadrado alongado. Fiz aqui dois quadradinhos, dividindo o quadrado alongado ao meio, tá? Fiz dois quadradinhos. Aqui, um quadrado alongado, dois quadradinhos, um quadrado alongado em cima da pontuação. Sempre pulando cinco de base, fechando no sexto com ponto alto. Então, aqui, deixa eu puxar mais pra cá. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, pessoal, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. Depois dos onze quadradinhos, quatro pontos altos, aqui o meu quadrado alongado em cima da pontuação, dois quadradinhos, um quadrado alongado e dois quadradinhos. Um quadrado, dois quadradinhos e aqui um quadrado alongado. Aqui a mesma coisa que eu expliquei pra vocês, tá? Peguei cinco pontos aqui dentro do quadrado alongado. Então, eu fiz aqui um total de vinte e oito pontos altos, tá? Vinte e oito pontos altos aqui. Depois dos vinte e oito pontos altos, eu concluí a carreira vinte e nove com dois quadradinhos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira de número trinta. A carreira de número trinta, pessoal, eu tive aqui um quadradinho de diminuição, tá? Eu caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com cinco correntinhas e fiz aqui dois quadradinhos. Depois dos meus dois quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, ó, daqui até aqui um total de setenta pontos altos, tá? Setenta. Sete e zero. Setenta pontos altos. Aqui, ó, onde eu tenho o quadrado alongado, é aquilo que eu expliquei pra vocês da carreira anterior. Aqui dentro do quadrado alongado, eu faço cinco pontos altos, tá? Porque eu tenho no quadrado alongado cinco correntinhas. O quadrado alongado, na verdade, ele me vale por dois quadradinhos. Olha aqui, ó, aqui na carreira anterior aqui, ó, eu tive dois quadradinhos em cima desse quadrado. Ou seja, ele vale por dois quadradinhos, tá, pessoal? É só somar a pontuação de dois quadradinhos. Então, aqui, ó, fiz aqui por um quadrado, dois quadrados, três quadrados e quatro, ó. Então, fiz aqui um total de setenta pontos altos. Depois dos setenta pontos altos, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. Depois dos onze quadradinhos, eu repeti aqui os setenta pontos altos também. Nos quadrados alongados, a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa que eu expliquei do lado de lá. E finalizando aqui os setenta pontos altos, eu concluo a minha carreira de número trinta com dois quadradinhos. Sendo que aqui no final eu também tive a diminuição, ó. Me restou aqui um quadradinho da carreira anterior. Então, concluí a carreira trinta com dois quadradinhos e um quadradinho de sobra da carreira anterior. Que foi a nossa carreira vinte e nove. Ok, pessoal? Essa foi a carreira trinta. Então, aqui, pessoal. Eu aumentei aqui, coloquei o tripé mais alto pra mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Tá? Já fizemos trinta carreiras. Ele é bem pontuado, viu, pessoal? Vai bastante material. Mas dá pra ver que vai ficar um trabalho maravilhoso, ok? Então, nós ficamos por aqui. E no próximo vídeo, que vai ser o vídeo três, eu volto com vocês com a carreira trinta e um. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.